Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 1 de Fevereiro Saudação Trinitária Cementeira Akiropita Orione A nossa sementeira A sementeira que nos fala de Deus Que nos coloca perto de Deus Não é muito tempo Sete minutos Nunca mais do que isso Sete minutos para a gente refletir Pensar e rezar a palavra de Deus Em nossa vida Vamos pedir a Deus a graça De sermos simples Deus escolhe o simples Vamos ver nessa sementeira Em nome do Pai E do Filho e do Espírito Espírito Santo Que a graça de Deus Nosso Pai De Jesus Cristo Deus nosso Senhor E do Divino Espírito Santo Estejam convosco Que tu seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Falai Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Narrada por São Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus foi a Nazaré Sua terra E seus discípulos O acompanharam Quando chegou O sábado Começou a ensinar Na sinagoga Muitos que o escutavam Ficavam admirados E diziam De onde recebeu ele Tudo isso? Como conseguiu Tanta sabedoria? E esses grandes milagres Que são realizados Por suas mãos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Para entender A palavra de Deus Imaginem Jesus Uma pessoa simples De uma família simples Num mundo simples Simples e pobre Num mundo de gente Trabalhadora De famílias simples Que viviam Do seu cotidiano José Da carpintaria Maria Cuidando das coisas Da casa E Jesus Crescendo em sabedoria E graça E vem esse menino Nascido numa família Simples E se apresenta Diante do mundo Como o Messias Não é possível? Não é este Jesus O filho de José? Não é este Jesus O filho de Maria? Seus pais Não vivem aqui Entre nós Naquele lugarejo Naquela cidade pequenina Lá em Nazaré Como é possível Que eles sejam O Messias? Como é possível Que eles sejam O filho de Deus? De onde vem Tanta sabedoria? De onde vem Tanta sabedoria? Sabedoria Não é conhecimento Não é formação Académica Não são diplomas Sabedoria É a capacidade De deixar-se iluminar Pela grandeza De Deus Pela sabedoria Dos anciãos Pela simplicidade Dos pequeninos Pela humildade Pela grandeza De alma Esta é a sabedoria De Jesus Você também Pode ser assim Você também E vamos pensar Será que a gente Não é cheio De preconceitos? Será que a gente Não acha Que as pessoas São menos Porque vem De meios Mais simples? Abramos o coração Deus se revela Aos simples E aos humildes Deus se revela A todos Mas Os prepotentes Os sabidos Não escutam Deus se revela A você E você Você se deixa Iluminar Pelo seu ensinamento E que Deus Cuide de nós E nós cuidemos Dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui A célula do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo De Deus Se fez carne E habitou Entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejam Dignos Das promessas De Cristo Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair de tentação Mas livrai-nos De o mar Amém Pensamentos espirituais De São Luís Orione Carregai os vossos fardos Com fé E vida No Senhor Vossa carga Vem de Deus E Ele está Sempre perto De fato De fato Diante dos desafios Das dificuldades Da vida Temos Deus Que caminha Conosco Do nosso lado Confiemos Pois no Senhor E Incansavelmente Marchemos Sempre em frente Pois o Senhor Faz a travessia Conosco Peçamos a sua bênção Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Ave Maria E a próxima E a próxima E a próxima E a próxima